Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal e hoje quem é quem fala é o Mairon Rosa e hoje trago pra vocês mais uma figura bootleg da linha S.H. Figuarts, a Viúva Negra dos Vingadores Guerra Infinita Então galera, antes de começar esse review, peço a vocês que dê seu like, compartilhe e se inscreva no meu canal, ok galera? Então tá, vamos começar então Essa Viúva Negra comprei no AliExpress por R$67 E é a sexta figura bootleg que eu consigo da coleção do Guerra Infinita Aqui estão os outros, os outros estão no expositor, então só tem as caixas aqui Então, tá, vamos lá Aqui na frente já mostra a figura em si, o nome dela, Black Window, Viúva Negra, símbolo dela Tem a imagem e ilustração da Scarlett Johansson, Viva Negra Logo do filme, Avengers Infinity War Desculpa o pessoal aí Embaixo temos ela também, a imagem dela Na lateral temos o nome dela Também O nome dela na outra lateral e em cima também E atrás algumas poses que você pode fazer com a sua figura, ok galera? Então vamos abrir a caixa e mostrar os seus acessórios Tem uma poção de fita aqui, eu vou pausar o vídeo E tirar essas fitas aí e mostrar os acessórios pra vocês, ok galera? Aqui está ela já no foro, no blister, que caiu um pedacinho aqui Tirei as fitas, vamos tirá-las Mas antes de mostrar a figura, eu vou mostrar os acessórios Que acompanham essa Viúva Negra, ok galera? Aqui vem os dois bastões pra você segurar sua figura na mão, ok galera? Acompanha dois rostinhos dela, bem feitos os rostinhos dela Uma dela brava e outra dela olhando de lado, ok galera? Então, o próximo acessório dela é esse bastão duplo aqui Que ela usa no filme, que é ligado os dois Ou seja, desses aqui, ó E galera, temos... Além, temos... Ips, caiu aqui Esses dois pedacinhos de bastão que é pra pôr nas costas dela Depois eu mostro pra vocês De mãozinha Ela acompanha apenas três mãozinhas Uma mãozinha dela fechada pra ainda colocar aqueles bastões Ok galera? Uma mãozinha... Um par de mãozinhas com ela aberta, né? E uma... Um par de mãos... De mãozinha relaxada Ok? Então, vamos tirá-la... Do blister Galera... Essa figura... Comprada no Aliexpress Ok galera? Vou botar o link de onde eu comprei Abaixo na descrição do vídeo Para um bootleg O rostinho até que tá... Muito da hora Muito... Quase fiel ao... Filme Olha o rostinho da Scarlett Johansson Muito legal O rostinho dela Vamos ver a qualidade Mais antes Mostrar Você pega esses negros Bastante e coloca aqui Coloca aqui Os dois Ok galera? Então tá... Vamos falar de articulações Articulação na cabeça Um pouquinho pra frente Um pouquinho pra baixo Os braços dela vão bem pra cima Vem um pouco a articulação aqui na rotação O braço Ó Rotaciona Toto Tem o bracinho O braço O braço Tem a rotação Tem a rotação... Quer dizer... A articulação no... No cotovelo Tem a articulação na mãozinha, né? Articulação no tronco aqui, ó A bundinha dela Hehehe Então... Tem... Aqui em cima No tórax No tórax aqui Baixa bastante Pra frente Agora as pernas vão... Pra frente também, ó Eps... Hehehe Tem o joelho bem duplo aqui, ó E a articulação no pezinho dela Tem a pontinha Tem a pontinha Né? Eu farei o vídeo review comparativo Dessa viúva negra com o da era de Ultron Ok galera? Comparar os acessórios aqui Galera Vou... Pra botar as faces É simples Você tira a parte da frente do cabelinho dela Junto com a face aqui Coloca outro rosto E pronto, ó Ela está zangadinha já Figura para... O que parece ser de boa qualidade, galera Eu recomendo vocês comprarem ela Já que... A original está muito... Acima do preço acessível Vamos... Tirar Vamos trocar as mãozinhas Troca Por essa aqui Mas antes Vamos ver O encaixe Desses acessórios aqui Você retira Ó Bota na mãozinha E depois Bota de volta Ali Tá É meio durinho De colocar isso aqui Na mão dela Ups Não rolo Galera Mas bota Na mãozinha dela Vamos ver Vamos ver Se esses aqui Dão É Pelo que parece Dão Esses aqui, ó Você coloca assim Na mão dela Depois coloca E volta Depois coloca E volta Ups Só um momento Pessoal Coloquei na outra Mãozinha Pôs aquele ali Deu um... Um... Errinho Ó Ó Como é que fica Com esse arco Tipo Negocinhos Pendurados Aqui Ok galera O que vocês acharam Dessa viúva negra Viúva negra S.H.F. Guarts Do Guerra Infinita Vou tirar Essa mãozinha Vou colocar Ó 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 Vou trocar agora A face Vou deixar ela Nas considerações finais Ok galera É A viúva negra Galera É muito bonita E adorada Pelas Pelos colecionadores Aí Apesar de ser Um bootleg É demais Viúva Negra Ok galera Pois então Tá Vou deixar algumas poses Aí Antes de encerrar Este vídeo de hoje Ok galera Então é isso galera Essa é a viúva negra Bootleg Essa é a H.F. Guarts Infinity War Espero que vocês tenham gostado Não deixem de Não deixem de se inscrever No meu canal Curtir Compartilhar E de Clicar no sininho Ao lado Pra ter notificação De novos vídeos Ok galera Um grande abraço pra vocês Fui